A população com 65 anos ou mais do Brasil representava 10,5% do total em 2022, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. O estudo mostra que em 10 anos houve um aumento da proporção dessa população no total, porque em 2012 o percentual era de 7,7%. A população adulta entre 30 e 64 anos também cresceu, ao passar de 42% em 2012 para 46%. Por outro lado, a proporção da população mais jovem diminuiu. Aqueles com 18 a 29 anos passaram de 20% para 18% dos habitantes, enquanto as pessoas com menos de 18 anos recuaram de 29% em 2012 para 24% em 2022. Entre as grandes regiões, o Norte e o Centro-Oeste ampliaram sua participação no total. O Norte passou de 8% em 2012 para 8,8% em 2022. Já o Centro-Oeste subiu de 7% para 8%. O Sul manteve a proporção de 14%, enquanto o Nordeste apresentou queda de 27% e o Sudeste também teve recuo na participação nacional. As mulheres, segundo a IBGE, correspondiam a 51% da população brasileira em 2022, enquanto os homens eram quase 49%. Isso significa que havia quase 95 homens para cada mulher no país, apenas da região norte. A população masculina superava a feminina, o que fazia com que a proporção fosse de 100 homens para 100 mulheres. Em relação à cor ou raça, a proporção de pessoas que se declararam pretas subiu de 7% em 2012 para 10% em 2022, enquanto os que se declararam brancos recuaram de 46% para 42% no período. Os pardos, que eram 45% em 2012, passaram a ser 45% em 2022. O IBGE destaca que a projeção populacional desta pesquisa da PNAD ainda não leva em consideração os dados do Censo Demográfico de 2022. O parâmetro ainda é o Censo de 2010.